Oi gente, no vídeo de hoje eu vou contar pra vocês quais são as 8 peças que eu nunca mais uso. Eu vi esse vídeo rolando pela internet, né, e eu achei super interessante, porque assim, a ideia é não falar aquelas tendências nossa, que eu usei faz 10 anos e nunca mais vou usar, e como que eu usei isso e tal, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso que eu acho que seria bem interessante. Mas a ideia é falar de coisas que eu tava tipo usando até ontem, sabe? Eu tava usando até o ano passado, assim, e eu nunca mais uso, não sei se eu nunca mais vou usar, porque eu já apaguei a língua não sei quantas vezes aqui nesse canal, e eu tenho plena consciência que eu fazendo esse vídeo com essas bolsas de mangas bufantes isso vai aparecer contra mim no futuro, mas vamos lá, eu vou falar o que eu nunca mais uso. Uma peça que eu usava muito, tá, e que eu nunca mais uso é o jeans flare. O jeans flare, gente, eu acho ele bacana, porque pra quem é baixinho ele dá uma alongada, né, você usa com um saltão embaixo, assim, ele quase relando no chão eu acho que ele dá uma alongada, parece que você tem perna maior, eu acho que deixa o corpo bonito, tipo, com uma coisa meio violão, assim, né mas eu não consigo mais usar. Eu acho assim, gente, o jeans flare caiu um pouco de moda, né a gente viu ele sendo substituído pelo jeans skinny, e agora pelo mom jeans, e agora, não sei, tá mudando aí o mom jeans tá caindo um pouco também, quem sabe eu apareço aí daqui uns tempos falando que eu nunca mais vou usar mom jeans, será? Então, mas o flare, a calça jeans flare ficou realmente em, né, um pouco mais ultrapassada, datada mas enfim, vieram outras, a moda é assim, né gente, é cíclica, então vieram outros tipos de jeans que estão mais em alta que são mais atuais, e o flare ficou mais esquecido, e gente, eu não consigo usar mais, esses dias até tava vendo, tipo eu tinha deixado uma calça flare no meu closet, e eu não, eu até tentei provar, tal, mas não rolou pra mim eu dei, eu doei, né, porque eu não consigo mais usar. Outra coisa que eu gostava, e eu não consigo mais usar é sapatilha de bico redondo, tá? Eu, assim, sapatilha, eu não uso tanto, porque eu sou baixinha, então eu prefiro uma coisa que tem um saltinho. Mas a sapatilha de bico fino, eu ainda consigo usar, agora a sapatilha de bico redondo, gente eu não consigo, eu dei todas as minhas, eu não consigo mais usar de jeito nenhum, porque eu acho assim também é um tipo de sapato que caiu um pouco de moda, né, mas eu acho que assim, gente, é um clássico, sabe? Assim como o flare, né, que você, nossa, tá usando, tá super fora de moda, não, acho que são peças clássicas ali se combina com o seu estilo, não tem problema nenhum. Mas ela não tá super atual, né, a sapatilha de bico redondo mas vai ser sempre um clássico. Só que no meu caso, eu acho que ela me achata, tá? Eu acho que, né, a sapatilha de bico fino ela dá uma alongada, a sapatilha de bico redondo, ela dá uma achatada. E ela também dá um ar muito bonequinha princesinha, e eu já tenho isso em mim, né? Então eu acho que me dá um ar um pouco infantil quando eu uso a sapatilha de bico redondo, então eu também não consigo usar de jeito nenhum, dei todas as minhas Look all jeans Gente, teve uma fase aí no começo, quando eu comecei a ser influenciadora, que a tendência era look all jeans fazer a post de assim de anão de look all jeans, como combinar jeans com jeans e tal e hoje eu não consigo me imaginar usando um look all jeans, tipo uma camisa jeans com uma calça jeans eu acho que eu vou ficar própria aquele meme da Britney e do Justin, sabe? Eu acho que eu vou ficar aquilo eu não consigo de jeito nenhum me imaginar usando. Eu amo jeans, eu amo jaqueta jeans, eu amo calça jeans mas eu não usaria o look all jeans, sabe? Eu não consigo mais me imaginar usando de jeito nenhum assim, eu acho que fica... não sei. Eu me lembro só da Britney e do Justin no começo dos anos 2000 é só isso que eu vejo na minha cabeça, sabe? Uma coisa também que eu não tô conseguindo mais usar, e isso daí tipo assim, faz uns seis meses que eu não consigo mais usar, é saia curta com cropped. Quando o cropped entrou, virou tendência e tal foi uau, né? Tipo barriga aparecendo, como assim? Agora todo mundo tá super acostumado com o cropped mas assim, eu tô com uma resistência pra usar cropped um pouco no geral assim, eu ainda uso mas estou usando menos. Mas aquela coisa do cropped com uma saia curta pra mim não dá. Eu até usei no meu aniversário, gente, de 29 anos, essa vibe mas hoje em dia, tipo, olha como as coisas mudam rápido, né? Por isso que eu achei legal fazer esse vídeo porque, gente, a moda vai mudando. E não é nenhuma regra, nem nada mas eu não consigo usar, eu acho que fica uma coisa meio adolescente, né? E eu acho que não tem nenhum problema você ter 30 anos e querer se vestir de uma maneira mais jovem mas não combina comigo, sabe? Eu tô uma fase mais mulher e eu quero me vestir mais assim também, sabe? Não sei, né? Porque eu amo coisas bem femininas e fofinhas mas enfim, gente, eu não estou conseguindo usar cropped com saia curta mais não vai essa combinação pra mim. E cropped cada vez menos também Outra coisa que eu não uso mais e eu usava até ontem, tá? Vocês podem achar várias fotos minhas no Instagram Quando eu comecei a namorar o Beto, eu só usava esse bendito sapato porque eu queria ficar alta, porque o Beto é alto, ó É a tal da Super Plataforma Então, sapatos com uma Super Plataforma, assim, sabe? Aquele meu da Gucci Enfim, eu ainda uso esse sapato porque ele me deixa alto e ele é muito confortável Então eu uso com pantalona, assim, que daí cobre inteiro o sapato e não aparece Eu adoro usar com pantalona, eu uso bastante esse sapato, tá? Mas assim, de uma forma que não apareça Não uso mais com saia, com pantacur, sabe? Nada que apareça Porque eu acho, gente, que na minha opinião, tipo, acaba com o look Acaba assim... Sabe? Ele não é nada delicado Então, normalmente, eu gosto de roupas mais delicadas Eu sou mais delicada E daí você vai com aquele sapatão, assim Daí não... Acaba com essa delicadeza e chama atenção só pro sapato Então não tô mais gostando de usar também Nossa, gente, eu era tão fã de shorts e jeans Eu usava shorts e jeans sempre, contudo Hoje em dia, eu não consigo usar shorts e jeans fora da praia Eu ainda gosto do shorts e jeans, mas eu acho que ele só combina, assim, pra mim, tá? Pro meu estilo, pro meu lifestyle Ele só combina na praia Tipo, é sinônimo de mala de praia, mala de verão, sabe? Não me imagino, assim, em São Paulo, usando um shorts e jeans, por exemplo Em Londrina, assim, em casa até vai Mas, tipo, não me imagino, sabe? E eu acho que isso tem a ver, gente Não tem nada a ver, assim, nossa, eu fiz 30 anos Agora eu não posso usar mais shorts curto Não posso usar... Não tem nada a ver Mas tem a ver com etapas de vida, sabe? Assim, no meu momento, eu acho que o shorts e jeans é uma coisa mais casual Tem aquela vibe um pouco mais adolescente, mais jovem E no meu momento, assim, em São Paulo, trabalhando Que eu tô nessa fase, tipo, né? Empreendedora, conquistando meus sonhos Mais profissional mesmo, né? Eu não me vejo usando shorts e jeans Não tem a ver com a minha personalidade Pode ter a ver com a sua Por isso que esse vídeo, assim, são as coisas que eu, né? É bem na minha visão, assim, que eu não consigo usar mais Mas, às vezes, combina com a sua personalidade, sabe? Mas com a minha não tá combinando Eu não tô mais conseguindo usar shorts e jeans Fora do momento lazer, na praia Bem feliz, assim Outra coisa que eu usava muito Era a calça jeans skinny Calma, a skinny eu continuo usando Menos, né? Que eu tô preferindo mom jeans lá Mas ainda uso a skinny Mas eu adorava calça skinny com um monte de rasgo Enfim, calça com rasgo no geral Hoje em dia, eu tenho algumas calças com rasgo Que são mom Que eu ainda uso porque eu gosto muito delas Mas, tipo assim, não gosto muito daquele rasgo, sabe? Mas eu gosto muito da calça Então, às vezes, eu uso ainda Mas eu tô preferindo calça, tipo, sem rasgo nenhum Sabe? Aquele jeans sem nenhum tipo de rasgo E calça jeans skinny com os rasgos Daí que eu não consigo usar realmente de jeito nenhum Porque eu acho que fica, tipo, a pele saindo pelo rasgo A calça apertada, daí aquele rasgo Daí a pele fica saindo Não acho chique, sabe? Então, não tô conseguindo usar também E olha que eu usava muito Tirei várias dessas do armário E por último, gente Não vou mais usar Olha, eu acho que eu não vou nunca mais usar Mas, né? Eu tenho um histórico aí de mudar de opinião Então, quem sabe? Mas eu não consigo mais usar cabelo platinado Gente, quem acompanha aí meu canal Sabe que eu tinha um cabelo bem loiro Assim, loirão mesmo, né? Até meio platinado, tal Não é platinado que meu cabelo não chega a isso Mas era um loirão, tá? Era loira, loira, loira E tem até gente que me prefere assim Volta em meio Alguém fala Lu, volta com aquele cabelo Era mais bonito e tal Mas eu não me gosto Sabe? Às vezes eu olho Me dá tão... Às vezes... Gente, eu mudo de opinião, né? Meu ascendente... Minha lua em gêmeos Mas às vezes dá uma saudade Mas assim, eu acho que o cabelo loiro Ele, além de ser muito difícil de cuidar Porque o meu cabelo loiro Sempre fica meio laranjado É... Ele me deixa muito amarela Então assim, não combina tanto com o meu tom de pele Porque fica muito amarela Eu preciso usar mais maquiagem Fico mais com a aparência de abatida Então eu gosto do cabelo mais claro Meu cabelo tá mais claro agora Mas é tipo uma coisa mais natural, né? Uma morena bem iluminada, assim Uma coisa mais natural Agora aquele loirão desde aqui Acho que eu nunca mais vou ter Vamos ver Então é isso Espero que vocês tenham se divertido A ideia desse vídeo É mostrar que a gente não precisa se levar Tão a sério, né? Que a moda é... A gente não precisa levar tão a sério a moda, assim, né? Que tudo vai Tudo volta Cada um usa aquilo que se sente bem também Então é isso que eu quis mostrar Nesse vídeo Além da gente dar boas risadas Juntos com a minha mudança de pensamentos, né? Então eu quero saber de vocês Se tem alguma peça que vocês estavam amando Agora não se veem mais usando Ou se concordam comigo, né? Tão aí na mesma vibe ou não E quem não tá inscrito Se inscreva no meu canal Porque tem muita coisa legal por aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima